Livros que me tiraram da preguiça de ler e talvez pode tirar você também. Sabe quando a gente prepara aquela TBR, que é toda a nossa lista de livros pra ler durante o mês? A gente faz cronogramas quantas páginas por hora, quantas páginas por dia, cria um ambiente, coloca uma vela, coloca todo um ambiente confortável, pega uma bebida quente, senta enfim pra ler aquele livro da vez, só que nada se conecta. Ou algumas preocupações faz a gente desviar da leitura, qualquer outro tipo de coisa faz a gente sentir que aquele livro não é pra ser lido agora. Aí você tenta até pegar outros livros da sua TBR pra começar, porque você acha que começou errado, mas na verdade nenhum desses te interessa. Isso quer dizer então que você parou de gostar de ler e você vai perder o hábito de leitura? Não gente, significa que a preguiça chegou até você e pode chegar em todo mundo. Até o ócio da leitura é muito normal entre os leitores. E esse é um tipo de coisa que já aconteceu muito comigo, eu já fiquei o mês inteiro sem ler nada. Quando eu era mais nova, eu acreditava que talvez eu tinha parado de gostar de ler, só que hoje eu entendo que não, que isso é totalmente normal. E às vezes tem muitas pessoas que elas precisam ler o livro pela necessidade de aumentar os seus lidos, mas a gente não se preocupa se você não quiser ler nada. Simplesmente não leia nada, só queira ficar vendo séries e fazer suas coisas, ouvir uma música ou até olhar pro teto, mas não ler nada. Então é por isso que eu trouxe esses títulos, separei seis deles. São títulos aqui que tem leituras a partir de 2020 até agora. São títulos que realmente me tiraram de uma preguiça literária, justamente pelo fato de que naquele momento eu precisava ler um livro daquele tipo, eu dei uma chance e deu tudo certo. E aí a gente volta a ler todos os outros livros, tudo se conecta, e aí a gente segue o rumo normal das leituras. O primeiro que eu vou indicar pra vocês é Jude o Obscuro, de Thomas Hardy. Esse livro aqui é um clássico da literatura, e depois que você começa a ler, você imagina o escândalo que ele deve ter sido quando foi lançado na época. Essa aqui é uma edição da TAG, eu assinava na época, mas durante a pandemia eu acabei parando, por motivos óbvios, né? Mas foi justamente nesse momento, em 2020, bem no iniciozinho da pandemia, em que eu fiquei três meses em casa, que eu peguei esse livro. Na verdade eu fiz uma leitura conjunta com meu pai, pois é, ele tinha uma edição, aquela de abril, bem antiguinha, e essa edição aqui é da TAG junto com a Companhia das Letras. Lembro que foi num ano de início de pandemia, em que você não sabe muito bem o que fazer três meses preso dentro de casa. Eu sei que eu sou muito caseira, e eu não reclamaria muito em ficar em casa, mas a partir do momento que a gente tem um problema maior lá fora, muita coisa muda dentro da gente. Então eu fiquei um bom tempo ali, acho que quase dois meses, né? Um mês e meio sem ler nada, gente. Não conseguia pegar nada, principalmente pelas preocupações óbvias, né? Que estavam ocorrendo. Foi uma época caótica ali, como sabemos. Daí eu acabei fazendo essa leitura conjunta com meu pai, porque todo mundo dentro de casa, meu pai pegou a versão dele, eu peguei a minha versão e nós lemos juntos. Jude, o obscuro, ou se você quiser chamar de Judas, o obscuro. Existem duas versões, eu vou deixar pra vocês, porque essa aqui é da TAG, e eu não sei se ela é muito fácil de encontrar, ou talvez você tenha que ser assinante da TAG pra conseguir comprar essa versão de novo. Mas eu vou explicar rapidinho, não sei se você conhece, a TAG, ela tem uma assinatura que todo mês você recebe o livro em casa, sem saber qual é. Geralmente ela vem com revistinhas pra falar sobre o livro, e também um mimo que tem a ver com a história. Existe, então, a TAG inéditos e a TAG curadoria. A minha assinatura era curadoria, então eu sempre pegava uma pessoa famosa, seja um autor, ator ou atriz, recomendava um livro. Eu lembro que esse foi recomendado pela atriz Fernanda Montenegro. Esse livro, então, ele me tirou da preguiça pelo fato de trazer uma história extremamente inédita, e aquela história que você sabe que é clássica, e que talvez você conheça, mas quando você começa a ler, você descobre que não sabe nada sobre ela, e ela tem muito pra te surpreender. A gente tá falando de Judy, que é um cara pobre que vive numa região que as pessoas não têm muita perspectiva de vida, e é sempre fazer as mesmas coisas. Só que ele vai conhecer um professor naquele local que está indo embora, porque ele vai estudar, vai crescer mais na sua carreira, e ele acaba optando também em querer ser igual a esse cara, de querer sair do interior e ir para a cidade, é buscar por conhecimento. Acabar se envolvendo com uma mocinha, quando ele tem uns 16 anos, ele acaba engravidando essa menina, e é uma menina muito problemática também, que vai ser um grande gerador de problemas na vida dele, até ele, enfim, conseguir ir para a cidade. Só que diversas coisas na cidade vão acontecer, em muitos momentos ele vai tomar na cara, achando que era uma coisa e é outra. Muitos conhecimentos ele vai adquirir também da vida, muito amadurecimento, e vai se deparar também, muitas vezes, na própria pobreza que ele também encontrava no interior. Sempre recomendo esse livro para a galera que quer ler um clássico bom, ou um clássico diferente, porque o que ele traz aqui, os elementos que ele traz, eu nunca vi em outro clássico. A forma como ele descreve e desenvolve esse enredo, é totalmente surreal. Já era obscuro no início da história, ou ele vai se tornando obscuro ao longo da vida? Então fica essa questão aí para você ler. E, gente, tem cenas escandalosíssimas aqui, e tem uma que é muito, muito pesada, até mesmo para a gente, que naquela época era escandaloso, mas para a nossa também é escandaloso. Eu nunca vi um livro clássico, nem um livro novo, retratar o que eu estou falando aqui agora. O próximo livro que eu separei para vocês é o Dicionário das Palavras Perdidas, da Pippi Williams. Esse aqui eu fechei o ano de 2022, com chave de ouro. No finalzinho do ano, eu realmente tive uma preguiça. Eu separei bastante livro para finalizar, mas alguns realmente não estavam com aquela vontade, eu pegava e não queria continuar. Daí eu peguei, eu lembro que eu estava na livraria ainda, trabalhando, e eu peguei esse livro, e apesar de grande, não me importo muito com o tamanho, eu comecei a sentir que esse aqui seria aquele romance histórico, eletrizante, que eu não ia conseguir parar de ler. A realidade, ela superou a expectativa com certeza, porque esse aqui é um livro que tem muitas aventuras e diálogos, e uma história muito interessante. E é realmente esse tipo de livro que vai tirar você da preguiça, daquele estilo de leitura que você estava procurando para o ano, e às vezes não era isso que você precisava, você precisava disso aqui. Esse livro, ele vai contar uma história real, mas com uma personagem fictícia, que vai desenvolver toda a história, que é a Esme. A Esme, ela é filha de um lexicógrafo, que trabalhou com um cara que realmente existiu, que foi o criador do dicionário de Oxford. A Esme, ela adorava o trabalho do pai dela, ela vivia no escriptório, esse escriptório ficava no fundo da casa do Murray, que é o criador do dicionário, e ela vivia sempre debaixo das mesas do lexicógrafo, só que uma coisa ela notou desde criança, muitas palavras, eles descartavam, e elas caíam, e ela embaixo da mesa pegava aquela coisa de criança brincando, então ela pegava essas palavras e guardava tudo num baú. E eram palavras consideradas na época vulgares. E ao longo dos anos, ela já crescendo, ela foi entendendo que essas palavras eram vulgares, porque era de uma população mais pobre. E a intenção dela, já mais velha, mais madura, era poder criar o dicionário com essas palavras perdidas. Aqui a gente vai ver o final do século XIX, vamos entrar para a Primeira Guerra Mundial, e também a gente vê personagens reais, como as próprias filhas do Murray, só que elas não eram lexicógrafas, não tinham mulheres lexicógrafas, tinham mulheres assistentes dos lexicógrafos, que é o que vai acontecer com a Esme. Só que as escondidas, ela vai começar a entrevistar, a entender outras pessoas, outra população, de outra classe. Mas é muito legal, porque a gente vai ver realmente uma história real, todo esse desenvolvimento, como é feito o dicionário, e demorou muitos anos, gente, para ficar pronto. O próprio Murray, ele falece, e não vê o dicionário completo, porque realmente é um trabalho árduo, mas é uma história também deliciosa. Você vê aqui o passar do tempo, e o passar de gerações. Vi em canais de... Eu vi notícias estrangeiras, que parece que vai ter adaptação desse livro. Então imagina, vai ser muito legal. O terceiro livro que eu separei, é um livro pequeno, e de um gênero diferente, que é o Vento da Noite, da Emily Bronte, que é uma das irmãs Bronte. Eu já tinha falado num outro vídeo, que eu quero ler todos os livros delas. Esse aqui foi um resgate, de uma edição muito antiga, feita pela José Olimpio. Eu vou deixar o nome para vocês. Tem outros títulos também, nesse formato. Essa é uma ediçãozinha muito, muito antiga, e foi traduzida pelo Lúcio Cardoso. Isso aqui é uma coletânea de 33 poemas da autora. E por que esse livro me tirou da preguiça literária? Bom, foi mais pela preguiça de ler poemas, para ser mais específica. Não sei quanto a vocês, mas eu vejo que a maioria também tem essa dificuldade, contos e poemas, não ser o melhor gênero, o favorito de muitos. A prosa realmente é mais atraente ainda hoje. Então, com esse livro, da Emily Bronte, ele me despertou algo, que se chama Identificação. Ao momento em que eu li esses poemas, eu esqueci o fato de que eu não curto tanto assim poemas. Foi quase que uma terapia, para mim e para ela. Era uma autora extremamente melodramática e dramática. Parecia que a terra ia abrir para ela e sugar. Tudo que acontecia era muito dramático, mas ao mesmo tempo muito real para a vida dela. E eu senti uma identificação automática. Sob preguiça de ler poesias, esse foi o livro que me tirou disso. despertou ainda mais a buscar poesias e aumentar esse acervo, aumentar esse repertório de leitura. E eu marquei bastante também. Eu marquei bastante. Mas é um livro lindíssimo, tem ilustrações e tem aqui poemas que você pode guardar para a vida toda. Outra é bem legal, porque ele é de um gênero bem diferente também, que é o de non-ficção, ou você pode colocar como biográfico. Esse aqui é o Mulheres Confiantes. Esse é de uma autora, Tori Telfer, que também é autora de Lady Killers, pela Dark Side. E não, gente, esse livro não é da Dark Side, muitos confundem, é da HarperCollins. É um livro também muito bonito por dentro, tem bastante ilustração. E eu marquei bastante. Olha o corte dele, é em roxo. E o do que se trata esse livro e por que ele tirou a minha preguiça literária. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu estava num momento também de ócio, estava pensando em muito trabalho, chegando muito cansada em casa. e quando você não acha que vai conseguir ler nada naquele momento, que você quer deitar e ficar lá estirada na cama, não quer fazer nada, daí surgiu esse livro. Esse aqui, na verdade, eu não comprei. Isso eu ganhei. Um evento lá da livraria, né, que eu participava, e a gente acabou ganhando da editora, foi um desses. E cada capítulo vai contar a história de uma mulher, realmente, que existiu, que são mulheres golpistas. Isso que é mais divertido, apesar de trágico. Ele está belíssimo também, esse livro. E é uma autora que eu já conhecia, eu já li Ladies Killers também. As Mulheres Confiantes, você vai ver histórias, então, de mulheres golpistas, mulheres que também sofreram muito na vida, mas ainda assim, não deixa de ser uma história interessante sobre elas. E o quão inteligentes elas eram, a ponto de fazer um golpe daquele, sabe? Criminosas, mas interessantes. E o outro é, para quem ama ler autoras brasileiras, eu acho que não pode faltar na sua lista, a Raquel de Queiroz. Se você nunca leu Raquel de Queiroz, eu recomendo você começar pelo primeiro romance da autora, que foi o 15. É justamente o que eu comecei a ler. E assim que você termina um livro de um autor pela primeira vez, você já quer iniciar outros dele, certo? Foi o que aconteceu comigo, eu queria ler outros dela, tanto que eu comprei outros dela, mas não rolou. Não sei o que acontece, não dá para explicar, talvez nem a ciência sabe explicar isso, e quando a gente pega um livro, termina, e já quer logo ir para o outro, não acontece nada, não flui, você não quer, você fecha na primeira página, e vai ler, sei lá, depois de cinco anos. Nesse caso aqui, foi diferente, eu já tive uma preguiça de ler Raquel de Queiroz, depois de o 15, foi o que eu percebi. E aí, rolou essa nova edição, da José Olimpio também, que chama As Três Marias. Esse foi o quarto livro da autora, publicado em 1939. É um livro autobiográfico, o que me chamou bastante atenção, e vai contar a história de três amigas, de um colégio, da Imaculada Conceição, nos anos 20. E uma dessas amigas, também foi amiga de verdade, da Raquel de Queiroz. Então, a Raquel de Queiroz, ela se inclui aqui, com uma biografia, ela é também, uma das Marias. Cada uma com sonhos diferentes, e muitas perspectivas, lá pra frente, e ambições, sabe? E que às vezes, estão um pouquinho distante, da situação da mulher, na época. Você se apega muito, às personagens, e ao desenvolver, da história, você fica aflito, o que pode acontecer, com elas. Muitas delas, às vezes, um pouco ousadas, para a época, e também, muitas tristezas, e o que acontece, com uma delas, sabe? Então, não deixa de ser uma história triste, mas é uma história de vida, uma história sobre, três vidas aqui, e história de muita amizade, e compaixão. Eu acho esse livro, lindíssimo, eu acho que todo mundo, que quer ler, uma autora brasileira, sobre mulheres brasileiras, tem que ler, As Três Marias. Eu tô vendo agora, não tinha lembrado disso, tem um marcador aqui, de agradecimento. Essa aqui é uma moça, que foi minha cliente, por muitos anos, na livraria, e ela é apaixonada, pela Raquel de Queiroz. Eu comentei sobre o livro, só que o livro, não tinha mais na loja, e por sermos amigas, ela queria emprestado. Eu lembro que eu emprestei, esse livro para ela. Ela leu rapidinho, ela devorou, amou, ela me deu até um marcadorzinho, deixou um agradecimento, muito fofa. Mas esse livro aqui, é o livro então, que eu estava com uma preguicinha, de ler a autora, e acabou totalmente, essa preguiça, a partir do momento, que eu terminei ele. Agora eu vou falar, do próximo e último livro. Antes de falar gente, se você chegou até aqui, já dá o seu like, ativa também, o sininho das notificações, para receber vídeos novos, aqui no canal. Todo domingo, quarta e sexta, tem vídeos novos aqui. Estou me aventurando nos shorts também, estou postando por lá, estou postando muitos vídeos de curiosidades, também está bem legal, tentando trazer um pouco mais de informação para vocês, e eu espero que vocês estejam gostando. Quem está chegando agora, muito obrigada também, pelos novos inscritos, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos, e bora para o próximo livro. O último que eu escolhi, Longe das Aldeias. Esse aqui é do Robertson Friseiro, da editora Dublinense. Esse aqui é legal, porque eu, na verdade, estava em casa com Covid. Pensa um ócio. Eu até fiz um vídeo, eu vou deixar depois para vocês verem, um vídeo longuinho, é um vlog de leitura, eu até comentei um pouco desse livro, mas eu fiquei muito feliz, porque eu tive um misto ali, de vontade de ler, e vontade de largar os livros, porque eu estava muito, muito mal, por causa do Covid, e isolada no meu quarto. Eu participei de uma brincadeira, da editora Dublinense, eu acho que era de amigo secreto, amigo oculto, não me lembro. Acho que foi, porque foi final do ano passado também, acho que foi início de dezembro, final de novembro, e a editora mandava para você perguntas no direct, e conforme as suas respostas, eles iam adivinhar qual livro eles iam mandar para você, sem você saber. Daí vem, enfim, esse livro, que eu já li duas vezes, é um livro muito curtinho? É. E ele fala muito sobre a busca de um rapaz, sobre a identidade do seu pai. Ele tem ali uma mãe, uma tia, e elas falam muito sobre o pai dele, mas ele não sente que ele tem as informações completas sobre o pai, então ele vai atrás de seus origens. É lindíssimo, o autor é dramaturgo também, e ele veio na hora certa, porque eu estava também precisando de algo não tão leve, né, porque ainda assim a gente fala sobre questões tristes aqui nesse livro, e o livro coube certinho para mim naquele momento, eu adorei demais. Só falo da minha experiência aqui, então o sentimento que eu tive foi que quando eu terminei o livro, eu falei, mas eu preciso de mais, eu quero mais. Eu fui e comecei de novo. Marquei bastante também, porque eu acho que a prosa dele é muito, muito bonita, e não só a história, mas a escrita. Bom, gente, foram esses. Eu percebi que eu trouxe até livros com o mesmo tom, vocês devem ter percebido, muito roxo, muito lilás, mas foram títulos bem escolhidos, e que a realidade superou as expectativas. Então, se você gostou de algum desses títulos, eu vou deixar na descrição o link deles, para caso você queira adquirir. Se quiser comprar também com o meu link, eu vou ficar muito agradecida, você vai ajudar bastante aqui o canal. E se você já leu um desses livros, gente, deixa nos comentários para a gente conversar. Também conta para mim se você já passou por alguma preguiça literária, porque é algo que está dentro de nós, está em volta da nossa vida de leitor. Foram esses títulos, talvez tenham mais, talvez, mas os que vieram na minha cabeça e que fizeram parte ali de momentos muito importantes para mim foram esses seis. Obrigada por ter assistido, curte o vídeo, compartilha com alguém que está passando pelo mesmo ou que só gosta de literatura. E até o próximo vídeo do Bruni Livros. Tchau!